Você já conhece o Mario, mas eu aposto que você nunca viu o Mario em... 3D. Recover stolen treasures in fantastic worlds, where dangers are deeper and adventure takes on another dimension. You've never seen anything like it. It's Virtual Super Mario Land for the Virtual Boy. A 3D game for a 3D world. Você já conhece o Mario, mas eu aposto que você nunca viu o Mario em... 3D. Recupere tesouros roubados em mundos fantásticos onde os perigos são mais profundos e a aventura ganha uma nova dimensão. Você nunca viu nada igual. É o Virtual Super Mario Land para o Virtual Boy. É Nintendo ou nada.